Beatriz e Débora Carneiro, nascidas no Paraná, tiveram o diagnóstico definitivo da deficiência intelectual aos 12 anos. As duas amam as piscinas, uma ligação que começou desde cedo. O pai das gêmeas decidiu colocá-las na natação por uma questão de segurança. A natação começou com a gente quando a gente descobriu que tinha uma deficiência intelectual, e isso criança. Aí a gente foi fazendo ginástica ritmo na escola, foi fazendo gincana, foi fazendo trabalhos na escola, esportes, e foi que daí descobrimos a natação. Em 2013, 2014, onde foi que a gente deu umas braçadinhas. Hoje elas são atletas paralímpicas, donas de muitas medalhas. Elas falam do sentimento de serem adversárias nas piscinas e das dificuldades do dia a dia. Você está torcendo por uma ou outra, mas ao mesmo tempo é rival. Então, se uma ganhar, a outra ganha, se uma perder, a outra perde. Mesmo que uma está em uma fase difícil, mas está feliz, está se sentindo bem, mas está em uma fase ruim, então eu dou conselhos a ela, ela dá conselhos a mim, e assim anda a vida. Mas ao mesmo tempo a gente briga, porque se é difícil controlar uma, imagina a outra. Então, a gente sabe lidar com o sentimento da Bia, e a Bia sabe lidar com meus sentimentos. Então, a gente acaba discutindo, mas daqui a pouco a gente está por amor. E todo o esforço valeu a pena. Débora e Beatriz viveram a experiência única de subirem ao pódio juntas. Débora conquistou a medalha de prata, e Beatriz conquistou o bronze nos 100 metros peito SB14. É um sentimento diferenciado, porque quando você olha para o lado e só tem duas concorrentes diferentes de você, que não está com você, não está 24 horas, não está lutando do seu lado, então eu me senti realmente diferenciada nesse pódio, porque eu olhei para ela e me senti mais confortável, me senti mais em casa, me senti mais abraçada, então isso me trouxe felicidade e conforto também. Mas tem provas que a gente nada totalmente junto, então a maior alegria hoje em dia é ver eu e minha irmã juntas no pódio, mas o sentimento realmente hoje é de tal de uma realização, me senti em casa, nesse pódio, estando junto com a Bia, mas a realização ontem foi o máximo, e também a realização do meu pai, que ele completou 61 anos ontem, foi o aniversário dele, então ele está mega feliz também com a gente.